Oh Virgem, oh Mãe Querida, teu bom conselho vem nos dar Maior conforto na vida e mais razão de lutar Maior conforto na vida, Mãe Querida, vem nos dar Oh Maria, nos deste um belo exemplo de coragem, de amor e de fé Quando a morte rasgava o véu do templo, junto à cruz tu estavas de pé Oh Virgem, oh Mãe Querida, teu bom conselho vem nos dar Maior conforto na vida e mais razão de lutar Maior conforto na vida, Mãe Querida, vem nos dar Ouve o brato repleto de esperança, desse povo que vive no Senhor Quanto mais sua vida em nós avança, tanto mais te devemos amor Oh Virgem, oh Mãe Querida, teu bom conselho vem nos dar Maior conforto na vida, Mãe Querida, vem nos dar A palavra que Deus te dirigia, encontrava tão nobre aceitação Mas também que não falte em nós Maria, a resposta que vem do coração Oh Virgem, oh Mãe Querida, teu bom conselho vem nos dar Maior conforto na vida, maior conforto na vida, Mãe Querida, vem nos dar Teu conselho de mãe sempre bondosa Teu conselho de mãe sempre bondosa, faz feliz todo filho que o seguir É por isso que eu corro de amargoza, por teus passos se deixa conduzir Oh Virgem, oh Mãe Querida, teu bom conselho vem nos dar Maior conforto na vida, maior conforto na vida, Mãe Querida, vem nos dar Mãe Querida, vem nos dar